Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é mais um vídeo de Recal. Faz tempo que a gente não fazia um, né? Então vamos lá. Como todo mundo sabe, a gente pode dar Recal no Leo. Vamos atrás dele aqui. O Leo ML, Homem Warrior Lil. Que todo mundo chamava de inútil, mas com o possível buff nele. Possível, não é certo o buff nele. E algumas mudanças provavelmente vão acontecer nele, a gente vai poder dar o Recal nele. Então, essa primeira parte do vídeo aqui, eu vou dar meu ponto de vista sobre o que vocês podem pegar. Vou falar do meu Top 5, de o que seria bom trocar ele. E a outra coisa que eu vou falar também, eu recomendo pra vocês terem um Homem Warrior Lil Reserva. Porque esse jogo tem a tendência de dar uns buffs escroto nos personagens. Então, pode ser que ele vai ficar muito forte. Pode ser, não é certeza. Então vamos lá? Vamos dar o Recal aqui? Tá alocado, então você tem que deslocar ele. O meu tá S. E aí a gente tem essa situação aqui. Vamos ganhar 4 imprints. 4 meteu a chardezinha e o bagulho do Recal. Demos o Recal. Aí nós temos as opções aqui, galera. E eu vou falar com vocês o que eu acho os melhores no meu ponto de vista. Número 1, em geral, sem sombra de dúvidas, Stack GP, General Purchase. É um personagem excelente pra PVP. Tanto na versão Bruiser dele, que a galera adora usar na RTA, quanto na versão Tank dele. Super Tank que você usa pro W13. Vamos falar sobre o W13 primeiro. Ele é ótimo no W13. W13, sem sombra de dúvidas, o melhor tanque pra lá. Pro time padrão, sem ser o time one shot. É um tanque muito fácil de fazer. Você coloca qualquer item nele. Ele tanca suave, muito de boa. E ele é muito bom com o time de... Com build de speed e imunidade pra PVP. Bruiser absurdo. Dá CR pra todo mundo. Dá ataque buff. É muito bom. Vamos falar de outra opção aqui, galera. E essa é a opção que eu vou escolher. E no meu ponto de vista, é o número 2. É o Inferno Kawasu. Esse bicho aqui é muito Thora, guys. Ele tem potencial de one shot. Por causa dessa skill dele, que é a passiva dele, ele é uma espécie de anti... Anti-cliver, barra... Anti-skill away, porque ele vai procar e roubar o turno. Então ele é bem sinistro, nesse ponto de vista. A build dele é muito simples. Você builda ele com imunidade e speed. Com quantidade de ataque legal. E bem tanque. E ele vai destruir pra você. Tanto na arena, quanto no GVG e RTA também. A outra opção que eu posso recomendar pra vocês, guys... E aí a gente vai falar sobre 5 aqui. Então a gente já tem 2, 3. Sinfoangélica. Madeclaw é muito forte no game. Sem sombra de dúvidas. E a Sinfoangélica é uma espécie de counter pra ela. Porque quando ela dá skill 3 dela aqui, nada pode reviver. Então isso aqui é um counter contra a Arby. Contra... Sei lá. Qualquer coisa que revive. Arby e Madeclaw são os principais, mas... Até mesmo contra a Ruana, porque o buff dela não proca. Então ela é muito boa. Sem contar também que pra quem... Vocês estão ligados naqueles... O Hall of Pryo, o salão da aprovação? Pois é, vocês já viram aqueles... Aquelas postos dando absurdo lá. Que os caras dão de 15 milhões, 13 milhões. Todos eles são feitos com esse personagem aqui. Por causa do combo dele de skill 2 e skill 1. Puxando quem tem mais ataque. E o W13 one shot é feito com ela também. Então ela é muito forte. O outro personagem que eu vou falar também tá aqui do lado. Kit Clarissa. Acabou de receber um buff. Ela é uma espécie de counter pra controle. Porque você consegue muito fácil 300 resist com ela. 300%. Então ela é uma opção ótima. A skill 3 dela limpa. A skill 2 dela tá bufada. Por causa do equipamento exclusivo. Ela acabou de ganhar equipamento exclusivo. É um buff legal. E a skill 1 dela faz a mesma coisa da... Dessa menina aqui do lado. Da Sinfon Angélica. Puxa quem tem o maior ataque. Então ela é muito boa. Muito usada nas comps de... De abismo com o Taranar Guard. Expedição. Ela é muito forte. Tem vários vídeos eu usando ela em PVs. Então pode ter certeza que essa é uma opção legal. E o último aqui pra gente... Sinceramente... Sinceramente... Sinceramente o último é bem rambo. Mas eu acho que ela aqui... Tempesture merece. Bom, Tempesture é um saco pra counterar, galera. Especialmente se vocês não tem os counters mais padrão dela. E ela é bem forte em defesas em gerais. Sempre tem defesa de GVG. Em arena também. Então... Pouco menos agora. Mas mesmo assim ela é muito boa. E não deixa de ser um belo pique pra PVP, RTA e etc. Então... Todo mundo já conhece ela. Você não consegue dar one shot nela. Ela fica invisível todo santo turno quase. Se a passiva procar. Ganha muita CR. E você build ela com Life Steel. Beleza? Essas aqui são... As minhas recomendações. Então, ok. Eu vou pegar o Inferno Calazo. Let's go. Prontinho. Acabamos de ganhar o rapaz aqui, né? Beleza. Vamos pra parte de ensinar como fazer o Recau agora. Primeira coisa que você faz é clicar nessa engrenagenzinha aí, ó. Que tá circulado em vermelho. Isso aí vai te mandar pra próxima tela, que é essa aqui. Depois que você clicou ali, você vai chegar nessa tela aqui. E aí você vai clicar no Customer Support. Ou suporte, seja lá como é que tiver aí. E aí vai te enviar pra próxima tela aqui, que a gente vai começar a parte realmente de mexer com o Recal e com o suporte do Gamer. Vamos lá, galera. Nós chegamos na parte agora do Recal. Bom, eu já expliquei com vocês até como chegar nessa tela aqui, né? Então, vamos lá. Aí você vai clicar aqui nesse bannerzinho no canto inferior direito, que tá a Challenge Dominion. Tá meio estranho, mas é assim mesmo, galera. O suporte deles aqui não é muito bom em português, não. A maioria das coisas vai vir em inglês. Aí vocês vão aqui, nessa opção em dourado, checar em print do Léo. Aí eles já vão checar direto e falar aqui. Blá, blá, blá. Inrelevante isso aqui, só fala até quando pode ser feito. Já lembrando que não dava pra vocês pegarem a Angélica Nova com isso aqui. Pode esquecer, porque vai acabar antes. E aí você vai dar cheque. Deu cheque? No meu caso, não tem. Mas se tivesse, ia aparecer uma mensagenzinha semelhante a essa daí. Porque eu não tenho dupes do Roman Wiro Léo. O meu dupes tá separado, já guardado. Aí você vai clicar aqui. Submit Enquire. Você vai fazer o login. Depois que você fez o login, você vai aparecer nessa tela aqui. Que é onde que você vai colocar os seus dados. Simplesmente. E-mail. Esses aqui já estão completos. Aqui você vai colocar a sua conta, que vai ter a opção aqui. O título você pode colocar. ML, Léo, Recal. Alguma coisa assim. E aqui é importante. Ó, aqui nesse, no conteúdo da questão, você tem que colocar seu username, o seu servidor. E aqui você vai colocar os Paranauês que você quer trocar. Por exemplo, nesse caso aqui, você vai colocar Home in Wiro Léo, ou então como estiver em português. E a quantidade que você quer trocar. Geralmente você vai querer trocar um só. Então você coloca um. Pronto. Acabou. Aí isso aqui é irrelevante. E depois é só você clicar pra enviar aqui. E pronto. Acabou. Lembrando, galera. Isso aqui demora mais ou menos uma semana. Pelo menos. O Drown outra vez demorou por volta disso aí. Uma semana, duas semanas. É meio random. Especialmente se você estiver em servers diferentes. Tipo global e europeu. Tá ligado? Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado vocês um pouco. E... Tamo junto. Tenham uma boa sorte. Fui!